Em primeiro lugar, quero agradecer, sinto-me muito honrado, com este convite, por uma razão especial, é por ver a Universidade a trabalhar nas coisas que são importantes, tantos anos depois. Passada o entusiasmo que todos conhecemos, passada o entusiasmo das coisas que acontecem, mas que muitas vezes ficam depois esquecidas, para a Universidade, aos investigadores, aprofundarem, sobretudo quando as coisas já não são populares, no sentido de que, se tivesse sido há 20 anos, tínhamos aqui uma multidão. Tínhamos aqui uma multidão para ouvir histórias, para ver os protagonistas, não é? Agora, 20 anos depois, é muito importante que já não é ao jornalismo do cotidiano que cabe isso, mas sim àqueles que investigam. E o facto deste centro não só estar a investigar, como vir a acompanhar o que se passa, é muito importante. Por outro lado, quero também, e evidentemente, saudar aqueles que vêm de timor, e que fazem também uma coisa muito importante, e também às vezes infelizmente rara, que é também passar o entusiasmo de coisas tão extraordinárias como foram todas aquelas que aconteceram em timor, e que hoje, às vezes, quando vou, agora por estes dias, quando quis lembrar, através de leituras, relembrar o que é que se tinha passado, eu fico sempre absolutamente deslumbrado, deslumbrado, deslumbrado com a intensidade humana daquilo que aconteceu em Timor-Oeste. Mas, na verdade, conquistar a independência, que já era alguma coisa, como um dia em 1989, finais de 1989, num avião, que nesse momento sobrevoava o Sara. me disse, assim, um responsável governamental, a quem eu estava a entrevistar, com a promessa, a garantia, de que eram declarações off the record, e que eu, até ao fim da minha vida, se ele não me autorizasse, eu nunca diria que ele me disse. E nunca o disse, e já passaram muitos anos. Mas ele disse-me o seguinte, no final de conversar comigo, e de me contar algumas coisas daquilo que o governo português estava a fazer, em 1989, ainda antes, portanto, do massacre, que foi realmente alguma coisa que mudou muito a política portuguesa. Ele disse-me assim, olha, eu estimo a falar, a dizer-te estas coisas todas, mas deixe-me agora dizer qual é o nosso sentimento. O nosso sentimento no governo, o nosso sentimento na Assembleia da República, o sentimento, em geral, nos partidos, no partido em que eu estou, dizia eu, e também o sentimento dos nossos parceiros da União Europeia. Isso sobre o qual você me esteve a fazer essas perguntas todas, é para nós, alguma coisa, que, se fosse possível a gente mensurar, mensurar, a possibilidade de Timor, alguma vez, atingir a independência, nenhum de nós se atreveria a dar mais de 3% de possibilidades. E, portanto, eu sempre me lembro disso. Isso era realmente aquilo que os governantes portugueses, quando iam às reuniões, e não apenas na União Europeia, como em todos os outros sítios do mundo, ouviam, mas era também esse sentimento que havia nos próprios protagonistas, daqueles que dirigiam a nossa política. E, pois bem, e provavelmente também é muita gente em Timor. É muita gente, certamente, em Timor. Mas, na verdade, é por isso mesmo que é esta grandiosa história sobre a qual nós estamos aqui reunidos, não é? Porque, afinal, essa história foi feita com milhares e milhares de mortos, com vítimas, não é? E, então, acontece que, no calor e no entusiasmo, e na vontade de fazer tudo, e de, sobretudo, fazer, prestar tributo às vítimas, foi criada uma Comissão de Reconciliação. Essa Comissão não foi uma ideia original dos timorenses, tinha bons exemplos, nomeadamente, da África do Sul e de Mandela, mas, na verdade, essa Comissão podia ter ficado por cabinho. Quer dizer, essa Comissão, e já teria feito muito, podia ter sido uma instância psiquiátrica, não é? De psicanálise, quer dizer, uma instância extraordinária, que é necessário, é necessário, deitar cá para fora, contar tudo, e prestar-se homenagem àqueles que foram as vítimas. Podia ter acontecido isso, e já era muito. Mas o que é extraordinário também, é que não aconteceu apenas isso. E esta intervenção que o governo de Marçal acaba de fazer, mostra-lhe como isto que foi um sonho, é qualquer coisa que tem, é sustentável, como agora se gosta de dizer, é uma iniciativa daquelas que é para ficar, que é para durar, que é para continuar, está, tem estacas, não é? Tem estacas. Então, termino a última coisa, que eu não vim cá fazer intervenção, só para dizer, como para mim isto é importante, já agora, permita-me que diga, que, eu pensei assim, o que é que eu gostaria de ouvir esta manhã, Diogo Fernandes, a quem se alude, o que Fernandes é o vice-presidente do Conselho de Imprensa, cá está a outra, alguma coisa parece assim, Conselho de Imprensa, onde é que eles foram inventar o Conselho de Imprensa? Bom, há a Inglaterra, houve também em Portugal, muitos de nós jornalistas, está ali a dieta, poderá, não me deixa mentir, ainda temos saudados do Conselho de Imprensa, não gostámos das outras instituições, muitas outras instituições que vieram depois, o Conselho de Imprensa era alguma coisa que formava, reunia o conjunto dos interessados, e daqueles que vivem os problemas do jornalismo, incluindo, naturalmente, aqueles que são os destinatários da informação. Ele é vice-presidente do Conselho de Imprensa, que faz coisas, foi criado, mas faz coisas, toma iniciativas, e portanto, para além disso, é diretor deste centro, que nós estamos hoje aqui a celebrar, e sobre o qual queremos saber tanta coisa. Ele tem uma dupla formação, universitária, na área da agronomia, e nas florestas, e na área do jornalismo, o que, portanto, lhe dá uma reforçada competência para estar aqui. Então, eu tinha estado a pensar assim, o que é que eu gostaria, já agora, privilegiam-me desta minha posição aqui, e dizer, o que é que eu gostava de saber no final disto? E, na verdade, aquilo que eu gostava de saber, depois do entusiasmo com que eu vi, este relatório, breve relatório que fez, sobre o que é o CADR, ou melhor, o que é o centro, a partir do relatório, desse gigantesco relatório, eu ligo alguns que o José Ramos Horta lhe chamou em 2000, e não sei se foi em 2006, lhe chamou uma espécie de enciclopédia da história de Timor. Realmente, quer dizer, aquele relatório é qualquer coisa, é um trabalho extraordinário, não é? É que passa por tudo, passa por tudo o que for, a tremenda história de Timor, entre 1974 e 1999. Então, sabendo nós em si, os alicerces em que está a funcionar, e as questões funcionais, então agora, o que é que eu gostava de saber, pessoalmente, o que é que eu gostava de saber, e, portanto, se é possível, eu pedi, como se pedia na antiga rádio portuguesa, um disco, não é? Eu gostava que me cantasse a canção, que é a canção cuja letra me diria assim, o que é que foi feito? O que é que está a ser feito? E o que é que pensam fazer no futuro? E com uma pergunta adicional, que é, porque isso, e eu depois calmo já a seguir, porque isso foi, no fundo, aquilo que marcou as sessões, às quais eu tive o privilégio de assistir, em 2003, portanto, sessões em Billy, que eram transmitidas em direto na rádio, que eram acompanhadas em todo o país, e que tiveram uma intensidade, uma intensidade humana, absolutamente indescritível. E, neste livro que eu estuvi, a propósito do primeiro ano de Timor, eu, a certa altura, falava num dia 3 de junho, porque era uma terça-feira, num dia 3 de junho de 2002, eu tinha aqui, fiz uma espécie de diário, e diz assim, ir a Dili, e não visitar a sede da Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação, CABR, é perder uma das iniciativas mais tocantes, em termos políticos humanos, e diria estéticos, da liderança timorense, no pós-1932. Depois, conto a história, depois digo assim, e termino com isso, porque tem a ver um pouco com o nome, a que foi dada esta iniciativa. Digo onde é que funciona, e depois digo assim. Um dos sete Comissários Nacionais do CABR, Jacinto Alves, teve tido e foi doutorado nestas masmorras, tal como o construtor Júlio Alfaro, cuja firma se encarregou dos trabalhos de reabilitação. Bem como a mulher, que escolheu as plantas que haviam de crescer nos dois jardins interiores da prisão, Maria José Pereira, hoje na polícia, integrada na brigada que apoia as vítimas da violência doméstica. Com cinco anos, Maria José acompanhou a mãe na prisão, assistindo dia após dia à sua tortura. Viu-se obrigada ela própria um dia a deitar sopa quente sobre a sua cabeça. Nesta manhã quente de junho, em que visito o Balide, as primeiras sementes de hibisco, deitadas à terra por Maria José, abrem-se em flores cor-de-rosa, no espaço mesmo em frente da sala, onde os comissários discutem com colaboradores internacionais, entre os quais um Indonésio, mais uma ida de uma delegação, a Timor Ocidental. Cumpre-se a profecia de um dos membros fundadores da CABR, o padre Domingos Soares, numa conversa com Jacinto Alves, durante o tempo da germinação da ideia de transformar as células de tortura em centro de defesa dos direitos humanos. Aspas. Mostraremos que as flores podem crescer numa prisão. Então, agora, peço-lhe, Hugo, que faça a sua intervenção. Muito obrigado, Sra. Adelino, por a introdução. E agradeço por concordar. Esse é o liderar esta sessão. Demora para mim, especialmente ele também, por sempre. Como o revê-me do Arlindo já disse, que estamos todos, acordamos até as três ou quatro horas, este dia, preparar, fazer a apresentação. Por isso que vou tentar fazer uma apresentação em português. Infelizmente, nunca estudei em português. Tenho três anos de idade quando o Guerra Civil aconteceu. E depois, experiência três anos no mapa. Quando, em 1978, eu voltava a Dili, imediatamente começo a escola na Indonésia. Por isso que é um esforço para fazer uma apresentação em português agora. Mas, vamos ver primeiro um vídeo interdutório sobre sempre chega e a apresentação do colega da audiência. E depois, fazer a apresentação e tentar responder por perguntas é a senhora da língua. não é? Não. Não, sim. Vamos lá. Não. 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 Gõem. Não. 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 E aí Rô. E aí E aí E aí Abertura 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 para o livro histórico CIR, Maclajela e Biblioteca Centro Nacional Chega Nia. Baseia o papel Centro Nacional Chega. Centro Né assume ou lhe coordena, não encaixa a recomendação se haver e a programa governo. Né, Instituto Centro Nacional Chega, estabelece equipa de serviço. Equipa CIR, né, sai motor, vai serviço sem senha. Equipa, conselho administração, deve primeiro ministro, macronomia, com papel, mas supervisiona serviço sem senha. Estrutura executiva deve compostos gabinete e diretor executivo, onde ne corre na lócia. Onde, Centro Nacional Chega, AMOSO, unidade operacional, unidade memorização, pesquisa histórica, unidade solidariedade, unidade educação, unidade de relação externa. Unidade operacional deve tomar conta para gestão, finanças, no serviço, administração, no aprovisionamento. E AMOS apoia os serviços e estão patrimônio no logístico. Onde, operacional AMOS, aumenta o assunto do custo humano. Unidade de relação externa. 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 Colaboração no parceiro CIR, a UFUCACIA. Serviço divulga informação. Estabelece cooperação com instituição governuniense. Instituição não governunia. Sociedade civil. Onde implementa, recomendação chega. Onde, a UFUCACIA. A UFUCACIA. Agora, a UFUCACIA. A UFUCACIA. A UFUCACIA. A UFUCACIA. A CIDADE NO BRASIL 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 CVA, Comissão Verdade e Amizade, entre Timor-Leste e Indonésia. E o objetivo final é para garantir a paz em Timor-Leste. O progresso sabe, o trabalho do Centro-SEGA é uma das áreas prioritárias do oitavo governo constitucional. Menciona, claro, em programas do governo que continuam apoiando os programas e iniciativas do Centro-SEGA para preservar a memória do passado e promover o espírito de reconciliação e paz no nível internacional e nacional. Hoje faz parte de promover o espírito de reconciliação e paz no nível internacional. Já submeteu dois decretos-lei sobre a proteção dos sete históricos ao gabinete do primeiro ministro para serem discutidos e aprovados pelo Conselho dos Ministros. Foi desenvolvido um político sobre o Fundo de Solidariedade para a Vítima Vulnerável. O mapamento do sítio histórico em Dili já completou e agora o sítio histórico de quatro municípios será concluído neste ano. A biblioteca SEGA está estabelecida em sete escolas secundárias e também introduzida o programa de transmissão à memória internacional em quatro escolas secundárias. O objetivo é que os alunos aprendam a história passada e escrevam a memória dos seus pais. Desenvolvido o curso de História e Direitos Humanos para as escolas secundárias e internacionalização de SEGA. Quando depois, formalmente, o Centro SEGA lançou pelo primeiro ministro, o Centro Nacional SEGA já internacionalizou o SEGA, deslaminou SEGA em AC, Indonésia, Vale, Indonésia, Sri Lanka, Estados Unidos, América, Austrália, Síria-Leã, Filipinas, Bangladesh, Cambodha e hoje também em Lisboa. Lançamento da cidade histórica de Dili em 2017, organizado SEGA Tour, os locais históricos em Dili e Balcal, em parceria com o Ministério da Educação e também comemorar os eventos históricos em território Timor-Leste. Lançou o programa de comemoração de 20 anos de consulta popular e lançou a exposição de eventos de 1999 pelo seu excelente primeiro-ministro, Paulo Macarno, desde junho, duas semanas passadas no Centro Nacional SEGA. Depois, quando deu o lançamento do Centro Nacional SEGA, por volta, 5.086 pessoas nacionais e internacionais que já visitaram o Centro Nacional SEGA, objetivo para aprender sobre a história e aprender a lição sobre a violação de direitos humanos, de 1974 até 1999. Parceria com os parceiros estratégicos e o Ministério da Educação e o Ministério do Desporto, sobre a desenvolver a integrar o relator SEGA no currículo escolar. Ministério do Ensino Superior, sobre utilizar o relator SEGA e justiça de transição como uma matéria para ensinar em universidades. Consciência, Universidade de Coimbra, treinamento, pesquisa e pesquisa histórica. Acessão de vítimas, um assunto de comemoração do dia de um massacre e facilitar o trabalho administrativo da acessão de vítimas. Ministério da Justiça, sobre a proteção do Centro Histórico. Ministério da Solidariedade, sobre o Fundo Solidariedade. Ministério da Saúde, sobre a Psicosocial e planear para estabelecer o centro da cura pós-traumática e ilícita. 17 mais, sobre a internacionalização SEGA e Provedoria de Direitos Humanos e Justiça, sobre a integra SEGA para a informação sobre direitos humanos. Com Sociedade Civil, Azar e Acredo, sobre o desenvolvimento de recursos humanos e desenvolvimento institucional e capacitar as vítimas. Com a Rádio Televisão Timor-Leste, sobre a resuminação da informação. Desafios. O estabelecimento de parceira com as linhas de mistérios tem sido lento, devido à transição política. Precisa de tempo para reintroduzir o SEGA para as linhas de mistérios após dez anos de vacuo, e principalmente membros do governo são novos. perseguindo pelo tempo, geração antiga e morrendo versus emergindo nova geração. Prioridades concorrentes, falta de recursos humanos nas áreas da história, de arquivos e ciências sociais relevantes, e um grande problema que até agora o Timor-Leste não tem lei de arquivo. Próximo programa. Nos próximos três anos, o Centro SEGA continuará seu trabalho nas seguintes áreas. Primeiro, preservar o torneio dos arquivos, as sedes para pesquisas. Pesquisa histórica sobre pessoas, eventos e lugares. Terceiro, apoio sobre eventos mais vulnerável através de programas. Quatro, apresenta SEGA no currículo e fornecer treinamento para as instituições estaduais e governamentais. Estabelecer cooperação para apresentar SEGA e tornar o Centro SEGA como centro de redução do conflito. Ah, hoje provavelmente eu falo português em português. Obrigado. 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 Eu acho que... Já respondemos as perguntas... Algumas! Algumas! Bem, em primeiro lugar, agradeço a professora Marisa para organizar este evento. Muito obrigada a falar com eles. E também, bem-vindo a todos aqui. Já acompanhamos a apresentação de Rodrigo Arlindo e Caldencio sobre o trabalho da Centro Nacional Chega. O tópico que eu me dei é para fazer uma apresentação sobre CAVR, o Chega e também algumas perguntas que eu ainda não respondi. Por aqueles que ainda não sabem o V Chega, aqui levamos o Chega. Uma relatória de mais de 3 mil páginas e concluindo em 4 anos. Sou um privilegio para trabalhar em CAVR, primeiro como diretor de investigação e editor do relatório, de 2001 até 2005. E depois continuo a trabalhar no CVA, Comissão Verdade e Amizade. Como coordenador da equipe de pesquisa de PIMOR e também editor do relatório final do CVA. Chama-me, chama-se Per Memória e SPEM, ou em português, da memória à esperança. Deixe-me começar por apresentar a todos vocês aqui e a CAVR. Bívida ou restrição do tempo, vou fazer um resumo de trabalho de 4 anos e uma relatória de 3 mil páginas. No seguinte ponto, primeiro e depois da consulta popular, em agosto, mas antes disso, em junho, o Sociedade Civil, Padre Domingos e outros, fizeram um workshop e submeteu a recomendação a CNRP. Não é o CNRP agora, é o CNRP passado. O CNRP é a sombrinha da resistência de PIMOR, para estabelecer a comissão para dar a reconciliação. E no último congresso do CNRP, em agosto de 2000, o CNRP aceitou e recomendaram a ONU para estabelecer o CAVR. Por isso que, em 2001, com o regulamento da ONU, desde 2001, o CAVR foi estabelecido. O que é o mandato desse CAVR? Primeiro, Primeiro, Inquirir e informar sobre a verdade das violações de direitos humanos que foram cometidas no contexto do conflito político. em Timor Leste, 25 de abril de 1974 e até 25 de outubro de 1999. 25 de abril de 1974 tem uma relação forte com a história do Timor, porque naquela data que os partidos políticos em Timor têm a liberdade, os timorenses têm a liberdade para estabelecer os partidos políticos e continuar a exercer o direito de autodeterminação. E 25 de outubro é uma data que, oficialmente, a Indonésia tirou o Timor Leste, oficialmente, a parte da Indonésia. Segundo, é promover a reconciliação, implementar o processo de reconciliação comunitária. Ajuda a estabelecer e recuperar a dignidade de sobreviventes vítimas. e também formular o relatório de reconciliação comunitária. No final da sua operacional, em abril de 2004, a comissão registrou a declaração de 7.668 vítimas, testemunhas e despreparadores de violência de direitos humanos, que está usando para fazer análises sobre o relatório final da Chega. Realizou 1.048 entrevistas com os líderes de Timor Leste e completou um estudo sobre o número de pessoas que moram, como resultado do direito do conflito. Durante 24 anos, todos nós ouvem que mais de 250 e tal mil timorenses que moram, e a comissão, naquela tempo, quer fazer uma prova. Tem o número exato de timorenses que moram durante 24 anos. e fazemos uma pesquisa, uma sondagem, contar todos os tratos de Timor Leste. Os cemitérios públicos, os cemitérios privados, todo o território, contámos e cooperámos com universidades e estudantes. e também pediram o diocese, pediram o registro do morto e nascimento na sede de Timor Leste, porque é a igreja que é a única instituição que faz o registro, emitir a certidão de óbito. e também a certidão de óbito. Infelizmente, em 99, o diocese foi queimado, então a igreja também perde uma dica aqui sobre a história da timorensa. Então, fazemos a outra maneira para entrevistar mais ou menos 2.500 casas, selecionar agregados, e primeiro a pergunta, quantos números da família que moram durante 24 anos? Por isso que conseguimos estabelecermos o número total de timorenses que moram durante 24 anos, para 110 mil, aproximadamente. A maioria deste número moram por causa da fome, 90 mil e tarde. Entre 24 e 25 mil que moram ou desapareceram. O relatório é muito intenso, tem mais de 10 mil páginas. Existem duas razões principais para tal extensão. Em primeiro lugar, o mandato da CAB abrangeu 25 anos de um conflito prolongado, durante o qual foram cometidas numerosas violências, violação dos direitos humanos. Além disso, estiveram envolvidos nele muitos atores, tanto locais como internacionais. em segundo lugar, o relatório é uma síntese do que se passou com as vítimas, com efeito pela baseia essencialmente nos trepamentos de vítimas e pretende contribuir para o processo de estabelecimento da justiça através da instalação da sua dignidade. Embora tenha constituído a meio através do qual se experimentam os vovôs que muitas das vítimas te molestem, o relatório é o resultado de uma investigação imparcial. Ao contrário do que suceder com o seu conteúdo, o título do relatório é o curto, que consiste em uma palavra apenas de expressão portuguesa cheia. pensamos que esta única palavra, que será o título em todas as versões linguísticas, condensa a mensagem essencial do relatório de uma forma categórica. Aprendemos que também se trata da mensagem fundamental que as vítimas queriam que enxamos e com a qual nos deixamos cumprimentar. O relatório foi muito elegido, o Gerardo Zorta, Valério Nobre da Paz e Presidente Moroeste, descreveu como uma enciclopédia da nossa história e apelhou aos seus grandes ensinamentos para ser anotrizado. O Archbishop Tutu, Valério Nobre da Paz e Presidente da Comissão da Fatal e Reconciliante da África do Sul, disse que o relatório merece assumir seu lugar de direito no campo internacional de direitos humanos e literatura de resolução de conflitos. Ida Kassin, o Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Indonésia, disse que o relatório é uma importante contribuição para a reforma do supersegurança e democratização na Indonésia. O relatório tem cinco volumes e cada volume fala sobre a extensão do primeiro contexto de conflito, contexto de guerra fria, contexto regionais e também o que aconteceu em Timor-Leste durante 24 anos sobre a mudança da estratégia da luta e tudo isso. E também é o relatório que mais foca a atenção nas memórias das pessoas de Timor-Leste. O relatório chega, mas qual é a conclusão do relatório chega? Chega, a Comissão conclui que o crime contra a humanidade foram cometidos em Timor-Leste pelo indonésio. Esta é a conclusão da relatologia Crime contra a humanidade Foram cometidas em Timor-Leste pelos indústios O detalhe disso pode ler logo Vou começar com o segundo tópico E acho que depois pode responder a pergunta do Sr. Adelino Gomes Sobre arquivos e também pesquisa histórica em Timor-Leste A CAV foi obrigado por ler e fazer a recomendação Que promovem a recomendação Fazem a repetição das violências documentárias O relatório contém 204 recomendações A maioria é dirigida aos governos Porque os governos e suas agências têm responsabilidade primária De defender os direitos humanos Resumo das principais recomendações Primeiro, a comunidade internacional Entre as recomendações Asegurar o máximo de distribuição Ou discussão O relatório chega Inclusive no ONU Apoiar o necessário A apreensão de uma Em tribunal internacional A recomendação dirigida à Indonésia O governo indonésia Reconhecer e pedir desculpa Nunca acontece Depois Após a CBA Também O governo indonésia Nunca Pedir desculpa A primeira vez E também A recomendação Para o governo E cidadão portugueses Eu vou ligar A ler aqui Uma detalhe De recomendação Do governo Estranho portuguesa Acusa formalmente A recepção E presente O relatório Remetendo E o Assembleia Ainda não acontece Depois De 17 Dois Treze anos Do apoio financeiro E logístico E divulgação Do presente O relatório E todos os produtos E ali associados Ajuda ao governo De Timor-Leste Proporcionar Reparação Às vítimas Das violações De direitos humanos Do palpamento Dos conflitos Em Timor-Leste Fornece ao povo De Timor-Leste Cópias Das matérias Relevantes Dos arquivos Oficiais Referentes Ao Timor Proceda Um levantamento Dos artefatos E outras Patrimônio cultural De origem Timor-Leste Atualmente Existem em Portugal Tendo em vista O seu repatriamento Para Timor-Leste Afim de ajudar A conservação Desenvolvimento E divulgação Da sua cultura Em conformidade Com o direito De autodignação E com princípios De fato Entre nós Sobre os direitos Econômicos Sociais E culturais Senhoras e senhores Deixem-me agora Discutir As memórias E os pesquisar Históricamente Molestas Hoje já ouvimos Uma introdução Ao trabalho E atividade De centro nacional Chega Apresenta Pelo reverendo Alírio E do colega Segurar Que preservamos As memórias Do passado E as tornamos Acessivas ao público Em particular Para garantir Que as nossas memórias Se apresentam A jovens De relação A convulsão Corretas Também Implementamos Esta responsabilidade Dando atenção De forma Como os líderes Timor-Leste Expressam A sua virada Desvisão Sobre a nossa história Essas mensagens Deixadas Pelo líder São as mensagens Orientadas Orientadoras Da vida Que todos Devemos Seguir O Bispo De Deuxésio De Eropal O reverendíssimo Bispo Basílio Nascimento Na abertura Da audiência pública Disse que Todos nós Aceitamos o passado Para O melhorar Através As cinzas Podemos Cumprir Uma nova casa A nação De Timor-Leste O honorável E saloso Presidente Francisco Xavier do Amaral Disse que Se Queremos Fazer paz Isso deve ser Feito De forma Adequada Com os nossos Compatriotas Timorenses Temos que Tentar E continuar Tentando Precisamos Educar Nossos Compatriotas Do nosso Povo Para Que Eles Possam Parlar Um Aos Outros O relatório Chega É o relato Oficial Dos memórias Timorenses Sobre O nosso Passado Contem Uma memória Coletiva Sobre Como O povo Timorense Lutou Para Seus Direitos De Autodeterminção Mas Os Timorenses Passaram E sofreram As mais Desumanas Violências Cometidas Por vários Atores Durante O Teor De 75 A 99 Esta memória Coletiva Será Respetada Como Diz A sua Excelência Maria Alcatilli Durante A audiência Pública Sobre o Conflito Interno De 2065 Nasce A capacidade Das Pessoas De Ser Sacrificadas Pela Independência E De Fato Uma Última Lissão Para Pensarmos No Futuro Além Disso O falecido João Cascalão Diz Que Somos Uma Nação Que É Uma Nova Vida Que Precisamos De Uma Nova Atude Que Todos Faremos Nossa Contribuição Para Encontrar Uma Nova Vida Senhoras Senhores Como Nós Respondemos Esta Sabedoria Expressa Em Palavras Até Agora Após De 20 Anos De Independência Estamos A lutar Para Garantir Que Nossa Geração Jovem Aprende Como Passar As Memórias Que Existem Em Nosso Registo Oficial Nos Chega Não São Amplamente Apresentadas Ao Nosso Pobo E A Nossas Gerações Jovem Quando O Centro Chega Iniciado Em 2017 Pediu Rosério Sábio Aqui Que Realiza Uma Rápida Avaliação Em Seis Distritos De Timor Oeste Para Verificar Se Chega Foi Adequadamente Introduzido Nas Escolas A Resposta Foi Chocante A Maioria Dos Alunos Não Sabe O Que Chega A Maioria Dos Professores Não Percebem Que O Chega Pode Ser Usado Para Ensinar E Não Há Introdução Introduções Oficiais Do Governo Para Implementar O Recomendações E Por Isto Que Apenas 5% Das Recomendações Foram Implementadas Em Doze Anos E Este 5% Maioria Relacionada Com A Obligação Do Governo Que Moleste Para Artificar As Convenções Internacionais Nada Trabalho Em Sociedade Ou Responde A Necessidades Sobreviventes Mas Não Apenas Isso Que Está A Acontecer Com Chega Desde 2017 O Centro Chega Contribui Para A Conemoração De Eventos Históricos Entre Moleste E Des Descobremos Que Não Existe Documentação E Publicação Disponível Ao Público Sobre Os Eventos Tome O Massacre De 12 Novembro De 1991 Como Um Exemplo Um Evento Que O Chega Considerou Como O Ponto De Viragem Da Resistência Timorense Quando Foi Convidado Para Falar Na Comemoração Do Massacre De 12 Novembro No Ano Passado Ainda Não Existe Nenhum Relato Histórico Detalhado Sobre Este Evento Em Forma De Publicação Ou Líder A Depoiamentos De Sobreviventes Mas Oficialmente É Possível Encontrar Detalhes De Como Estava Organizada Quem Organizou Quantos Morreram E Desapareceram Quantos Foram Detidos E Qual Foi O Impacto Deste Evento Isto Também Acontece Com Outros Eventos Históricos Em Timor Este Refletindo Sobre Esta Situação É Possível Que As Pessoas Na Maioria Das Nações Pós Conflicto Demoram Entre 20 A 25 Anos Para Começar A Falar Sobre Suas Memórias Do Passado Nos Primeiros 20 Anos Após Conflicto As Pessoas Vivem Numa Euforia De Liberdade E Também Sobrevivem Na Nova Era Mas Uma Vez Que Prensiam Os Vazios Em Suas Memórias As Lembranças Voltam E Começam A Ver O que Foram Lembranças Como Monumentos Importantes Em Sua Vida Espero Em Que Moleste Começamos Agora Senhoras e Senhores No Centro Chega Acreditamos Na Memória Coletiva Como Um Processo De Reconstrução Que Nos Dá A Representação Do Passado Ilumina O Nosso Presente E Fornece Lição Para O Futuro Acreditamos Que Noção De Como A Liberdade Política Pode Influencer A Construção Histórica Do Momento Substantivo Da Formação Política Contribuirá Obviamente Para Uma Melhor Compreensão Do Papel Do História No Tempo Impecorado Acreditamos Também Que A História Do Período De Transformação Política Surge De Várias Formas A Memória Pessoal Que Encaixa Na Estrutura Social E Política Mais A História É Uma Memória Do Passado Podem Prevenir Conflitos No Futuro Promovendo Uma Coincidência Que Permite Construir A Nação Fortalecer A Memória Do Passado É Uma Maneira De Construir A Identidade Nacional A Memória e a História São De Fato Um Reconhecimento Dado A Memória Coletiva De Uma Sociedade Desde Sua Criação Em 2017 De Acordo Com O Decreto Lei 48 2006 O Centro Chega Já Introduzido O Seguinte Iniciativa Para Responder As Questões Que Se Manecer Todos Introduzimos Um Programa Chama-se Uma Comunidade Uma História Uma Pesquisa Participativa Sobre A Participação Da Comunidade Da Existência Isto Fazemos Para Equilibrar A Narrativa Da História Durante 20 Anos São Os Líderes O Eminentes Organizações Que Publicaram Livros Mas Quando Lê Chega Encontram Como A Participação Da Comunidade E Este Não Foi Feito Recordado E Não Foi Feito Publicado E Por Isto Que Introduzemos Este Programa E Este Ano Vamos Publicar Quatro Volumes A História Comunidade Comunidade Introduz Também Nas Escolas E Para Os Jovens Um Programa Samas De Transição Da Memória Intergeneracional Este Programa Para Encorrejar Os Estudantes E Jovens Documentando As Memórias De Suos Pais E Família Este Programa Tem Um Objetivo Primeiro Começar A Cultivar A Cultura Descredo Documentar Timorrense Tem A Dominar Cultura Oral Sentas Em Mesa Almoço Jantar E Os Pais Contam A Memória Mas Não Há Um Que Recordo E Por Isto Que Agora Introduzimos Sete Escolas Em Lime Escola Secundária E Dois Escolas Universitárias E Este Ano Vamos Também Traduzir Dois Volumes A Memória Pessoal Os Parêndeses E Família O Segundo Objetivo Este Programa Para Depois Começar Fazer Uma Pesquisa Início Para Esta Memória Para Pôr Sair Uma Crença Início De Pesquisa Histórica Contenua Também Apoiar Os Pesquisadores Timorense Este Livro É Um Produto De Chega Apoiar Padre Matinho Guzmão Que Visita Aqui Também Também A Colaboração Do Professor Marisa Escreve Sobre Pensamento Do Presidente Nicola Lula Uma Obra De Centro Nacional Chega E Depois Apoiar Os Pesquisadores Timorenses Fazemos Também Pesquisa Temática Este Ano Vamos Também Fazer Uma Pesquisa Sobre Fome Mataram Muitos Timorenses Fazer 90 Mil Timorenses Fazemos Um Mapamento Do Sítio Histórico Que Foi Apresentado Já Acabamos De Fazer Um Mapamento Em Dile Hermera E Balcal E 25 E Estes Sítios Foi Submetido O Governo Para Declarar Como Sítio Histórico E Também Introduz Chega Sítio Histórico Normalmente Sítio Histórico Indido Se Visitam Dile Este Ano Já Pode Visitar Estes Sítios Históricos Sítios Históricos Sítios Históricos Onde Que O Direção De Direitos Imães Acontece Prisões Prisioneiros Sítios Onde Timorenses Faz Uma Demonstração De Expressão De Liberdade De Autodeterminação Sítios Onde Que Os Guerrilheiros Foi Abrigo E Também Sítios Onde O Maior Violação De Direitos Imães Acontece Só Em Dile Temos Mais De 25 E Tal Sítios Históricos Também Fazemos o Chega Todo Aqui é o Chega Todo Transmissão Memória Levamos Estudantes Jovens Visita Nos Sítios E Convidamos O Sobrevivente Para Dar A Explicação Conta Memória O que Acontece No Sítio Uma Transmissão Da Memória O Sobrevivente Conta A Memória Dos Jovens Fazemos Exposição Onde Hoje O Primeiro Ministro Lança Uma Exposição Em Centro Chega Nas Pesadas De Duas Semanas Especificamente Sobre Todos Os Eventos Históricos De 1999 Próximo Mês No 17 De Julho Fazemos Lança Outras Sebições Sobre Prisão E Prisioneiros Políticos Onde O Timorense Foi Prisioneiro Não Só Em Timor Mas Também Na Indonésia No Kupan Surabaya Tipina Semaran Outros Títulos Indonésia Isto É Uma Maneira De Introduzir A História A Nossa Nova Zena Segura Também Organizamos Regularmente Sertame Para os Estudantes Introduzimos Chega Produzimos Publicação Em breve Simples Para os Estudantes Poderem Ler E Também Fazemos Uma Sertame Este ano Vamos Desenvolver Três Disciplinas Com o Ministério Educação Primeiro Disciplina De História Para Terceiro Sítio E Também Sexto Ano Disciplina Educação Cívica E Direitos Humanos E Usa Chega Como Referência Já Neste Ano Dois Universidades Em Timor Em Lili Universidade Nacional Timor Loro Sai E Universidade da Paz Introduzimos Uma Matéria Chama-se Chega Justiça Transitória Esta É Uma Matéria Obrigatória Para Todos Os Estudantes Primeiro E Segundo Ano E Também Fornece Também O Bolso De Pesquisa Para Finalistas Universitários Que Fazer Teses Sobre História Conflito Reconciliações Este ano Vamos Dar Dez Bolso De Pesquisa Esta É Uma Forma De Incentivar O Timorense Para Fazer A Pesquisa Sobre História Sobre Reconciliação E Este ano Vamos Dar Dez Apoio De Pesquisa Também Apoio Timorense Nos Historiador Apresenta Aqui Sabe Que Também Tem Apoio Do Centro Chega Para Fazer Um Estágio Aqui Com A Universidade De Pum Isto Todos É O Iniciativa Que Fazemos Para E Para Garantir A Memória Foi Introduzir E Tamos Aqui Para Geração E Também Os Públicos E Cooperação Com O Jostro Instituição Com PDAJG O Provedor De Direitos Humanos Para Introdução Chega E Matéria Direitos Humanos Para Polícias Militares E Serviços Inteligentes Já Aconteceu A Semana Passada Um Curso Sobre Chega Direitos Humanos Para Polícias No Município De Maliana E Também Fazemos Uma Indução Para Os Mais De 500 E Novos Recrutados Funcionários Públicos Esta É Uma Iniciativa Cooperação Com o INAP Instituto Nacional De Administração Pública E Quando Fazer Fazer Introdução Sinto Muito Triste Porque Estes Novos Funcionários Na verdade 20 A 25 Quando Pergunta O que Aconteceu Desde Agosto De 1935 Só Dois A Três Pessoas Estavam E Por Isto Que A História Não Foi Bem Introduzida Nas Escolas De Estar Estes Todos Iniciativos Fazemos Porque Acreditamos Que Há De Fato Indispensável Implementar Iniciativas Relacionadas A Justiça Histórica Sendo Uma Obrigação Do Governo Investigar E Estabelecer Fatos Para Conhecimento Público Da Verdade E E Essa Verdade Se Tornar Parte Da História Dançada Senhores Senhores Atualmente No centro De Arquivo De Centro Chega Preservaram Um Volume Explido Da Memória Timurense Sob Forma Testemunhas Vítimas Aqui Preportadores De Crimes Menos Graves Dives De Resistência Informa Do Departel E Fita Vídeos E Alguns Documentos De Classificados De Autoridades Governamentais Internacionais Desde 2005 Esses Documentos Não Foram Ainda Totalmente Desutilizados E Não Estão Ainda Abertos Para Acesso Público Em 2017 O centro Chega Em Cooperação Com CHARP Tril Enhouse Arquivo Alicob Optimum Uma Organização Baseada Em Austrália Realizou Uma Avaliação Com Objetivo De Preservar O Arquivo E Torna Ser Acessivo Desde Início De 2018 Começamos A Digitalizar Alguns Documentos E Fitas Gravadas Registamos O Arquivo Adequadamente Desenvolvemos Política De Acesso E Defendemos A Necessidade Para Uma Lei Que Regula O Arquivo Nacional Como Já Disse Disse Provincio Até Agora Não Temos Veio Aqui Em Próximo Més Vamos Fazer Uma Primeira Consulta Pública Sobre A Lei De Arquivo Uma Iniciativa De Centro Chega Com Arquivo Nacional Atem Oeste Esperamos Que Num Futuro Próximo Vamos Fornecer Acesso Público Aos Arquivos Pelas Vítimas Familiares Educadores Pesquisadores Até A Semana Passada Continuamos A Receber Pedidos Do Acadêmico Pesquisador Incluído Dr. Rui Do Rui Pesquisão Estava Lá Semana Passada E Deve Que Pôde Acessar O Arquivo Do Centro Chega Espeder Os Arquivos De Outros Fontes Como Por Exemplos Vítimas Em Todas As Partes Do O Veste E Detentores De Material De Arquivo Foro Arquivo Veste Senhoras e Senhores Por Lei O Centro Chega Também Como Mandato Tem Um Mandato Passado Guardado E Mantém Um Arquivo De Comissão Verdade Alisada De Timor Indonês Por Arquivo De CBA Contem Memórias Documentação Procedimento E Conclusão De CBA Em Forma De Documentos Áudio Vídeo Essa documentação Gerada Pela CBA Que Ocureu Em 2005 A 2018 Estabeleceu A verdade Sobre a Violação Dos Direitos Humanos Cometida Por Vários Lados Lados Do Público Antes E Depois De ONU Amistad Resulta Popular Em Agosto De 1990 A CBA Conclui Que O Estado E Militares Indonês Foram Responsáveis Por Crime Contra Humanidade E Crime De Guerra O Relatório De CBA Fortifica A Conclusão De CAB Mas O Indonês Quando Recebe O Relatório Final De CBA O Presidente Indonês Só Diz Arrependa Que Tempo Pesei Que Mas Não Pede Desculpa A CBA O Relatório Permemoria A Esperança Em Português A Memória A Esperança Que Inclui Recomendação Sobre Apoio A Vítima Inclui A Urgência Mas Pesquisa Conjunta Sobre A Verdade Estes Documentos E Aquilo A Estão Mantendo Pelo Governo De Molesto De Fato Sabemos Quem Que Obter Documentos E CBA Mas Não Sabemos Onde Que Onde Estava É Um Documento Muito Importante Quando Trabalhei No CBA Recebo Testemunhas Dos comandantes De milícias E Um Comandante Naturalmente É Um Arquivista Documentos Entre todos Os órgãos E Até Número Do Mandantes Recordam Os órgãos Que os recebem Do militar Da Hidonésia Os números Do Armas Números Seres De Armas Números De Balas É Magnífico Recordar Da Milícias Por isso Que Tem A Quase CBA Fácil Para concluir Que Todas Violação Que Apontece Em 1999 Foi Planeado E Sistematicamente Implementada Pelos Milícias Outros Arquivos Sobre as Memórias De 1999 São Arquivos De Unidade Crimes Graves Do LUM Que Contem Procedimentos E Conclusão Sobre Crimes Graves Assassinatos Violação Cultura E Recomensando Comando Comitê Des Em 1990 Este documento Gerado Pelo ONU Estabelecido Pela Administração Peritorial Do ONU Para Processar Crimes Graves Em 1999 Estão Agora No Ministério Público Estes Estou Exercivo E Alguns Exercivos Estão Comun Senhores Apesar De Várias Iniciativas Acima Mencionadas Ainda Enfrentamos As Maiorias Desafio Pela Frente Um Dos Desafios Mais Críticos É Falta De Investimento Em Capital Humano Sobre Preservar Nossa Memória Passada Existe Onze Universidades Em Nile E Não Tem Departamento De História Nenhuma Bolsa De Estudo Fornecida Pelo Governo E Parceiros Internacionais Desde os Momentos Para Os Timorenses Estudar História Estudar Aqui Ciências Sociais Relacionadas Com Pesquisa Histórica E Outras Areas Esgadas A Ligar Um Desafio Mais Crítico É Como Garantir A Nossa Geração Jovem Cerca De 120 Mil Seja Introduzida A Nossa História De Forma Mais Sistema Até Agora Estas Eleições Aprendem Principalmente A História De Grandes Eventos Políticos Como Nas Eleições Quando Os Líderes Dos Partidos Políticos Usam A História Para A A A Política E Claro Que Estas Jovem Timorenses Acreditam Nisso Estamos Diante De Uma Monopolia Monopólio De Verdade E Das Narrativas Históricas Por Certos Líderes Também Reconhecemos Que Durante 20 Anos Houve Desequilibrio Da Nossa Narrativa Histórica A História E Memórias Publicadas Apenas Pelo Vídeo Seguências E Pelas Chamadas Organizações Históricas O Slogan Da Luta Popular E Prologada Não Foi Apresentado Ao Público Há Contribuições Das Pessoas Como História Do Senhor Ambulância Que Transportou Os Guerreiros De Uma Areia Para Outros Usando Ambulância E Serene Para Os Militares Indoneses Não Os Descobriram Nunca Foi Publicada A História De Uma Família Responsável Por Manterem Alguma Das Correspondências Da Resistência Mais Tarde Mortos Por Militares Indonês Nunca Foi Contada E A História De Uma Mãe De Seis Crianças De Diferentes Comandantes Militares Da Indonésia E Considerada Uma Tabu Não Sendo Passada Para A Novo Geração Todos Todos Estes Relatos Não Têm Sido Considerados Como Parte Da Nossa Narrativa Histórica Assim Fazemos Que Nossa História Passada Seja Apenas Sobre História Individual Mas Não Sobre A Participação De Nós Senhores Senhoras e Senhores Sua Excelência Quera Lacionária Jusman Alguém será A audiência Pública Na altura Apresentou Sua Observação E Cito Aqui As Pessoas Querem Porque O nosso Futuro Está Ligado As Nossas Grandes Promessas Um Futuro Com Democracia Respeito Mútua Um Futuro Pensamos Que Com a Participação Consciente E Responsável De Todos E De Cada Um De Nós Vamos Fazer Um Grande Prima Portanto O Centro Chega A Importância De Dizer A Verdade Gravar Memórias Reservar Arquivos E Tornar Acessíveis Como Um Meio De Curar A Feridas Do Passado Introduzir A Lembrança E Ligação Para Construir Uma Necessidade Inclusiva Com O Objetivo De Impedir Que Os Violação Curam Novamente Espero Que A Apresentação De Hoje Tenha Dado Todos E Todos Vocês Uma Perspectiva Ampar Da Relatório Chega Do Centro Chega E Do Nosso Objetivo Para o Futuro Para Terminar Acredito Que Todos Aqui Refletemos Neste Temas E Mensagem Valiosa Para Que Posamos Valorizar Ainda Mais As Mensagens Inspiradoras Que Citei Hoje E A Magnífica Mensagem Do falecido Presidente Doutor Maricau Que Diz Sabemos Devemos E Podemos Vestir Obrigado Aplausos Aplausos Aplausos